Galera, tá rolando uma boa promoção lá na Individual Games, entra lá no site e use o meu cupom RADIS para ganhar 5% de desconto. Eu vou deixar o link todos aqui na descrição. Fala pessoal, tudo bom? Sou o RADIS e estou com mais um vídeo e hoje nós iremos falar do jogo produzido por brasileiros, estilo só o chamado de Domen. Eu estou com esse jogo há um tempinho para trazer aqui no canal, né? Eu falei com os próprios desenvolvedores, eles me deram aqui, aqui do beta, da demo para mostrar para vocês e eu enrolei. Eu acabei tendo que fazer outros vídeos, outras coisas, eu acabei rolando para trazer esse jogo aqui. Teve muita gente que me pediu e agora ele está aqui. Não vai ser uma gameplay, mas eu vou falar sobre ele, sobre o que eu joguei ele, né? Foi decidido uma demo para mim, então foi um tempo limitado de jogo, mas o que deu para tirar dele e como o jogo pode ser e como ele vai vir. Frisando aqui que eu vou falar o que eu joguei e não falar tudo sobre ele porque ele não tem uma versão definitiva ainda. Ele tem um projeto que está lá no Kickstarter, então se você quiser doar para poder receber as recompensas pela doação, receber o jogo antes, eu vou deixar o link na descrição aqui para a ajuda lá dos desenvolvedores no Kickstarter. Ele foi desenvolvido pela Massive Work Studios com equipe pequena de pessoas e tem um design futurístico e estilo lá o Dark Souls que eu vou falar aqui para frente. Inicialmente ele foi um projeto criado em 45 dias, cara, eles queriam criar o projeto em 45 dias para poder apresentar alguma coisa lá na BGS. E a galera gostou bastante e agora, né, eles estão lá no Kickstarter para poder fazer o projeto crescer e virar um game completo. A história do jogo, basicamente, ela tem um pequeno plot ali sobre a humanidade não conhecer ainda a grandeza do espaço e passar em um futuro bem longe. Na verdade, passa lá pelo ano 4000, de acordo com uma entrevista que eu vi com o desenvolvedor. O trama principal ali fala sobre seu personagem despertar no meio do Heaven Prime, é um local onde teve o maior massacre de toda a galáxia. Só que você não lembra de nada que aconteceu, você sabe que você é um terráqueo, mas está no meio de um local totalmente devastado, cheio de monstros hostis e você tem que dar um jeito de sair de lá e descobrir sobre o que está acontecendo. E parece que o jogo vai abordar uma questão muito maior, né, que é de onde viemos, sobre a origem das espécies e etc. A princípio vai ter uma história bem aprofundada ali, neste quesito. E a sua mecânica de gameplay, como eu falei, o jogo se assemelha muito a Dark Souls e não tem como esconder a referência, afinal, nem precisa, né, o estilo Souls é uma coisa muito legal e os próprios desenvolvedores não escondem a inspiração total ao jogo. O combate em si é bem semelhante, suas mecânicas de evolução, porém, claro, ele conta com detalhes de coisas que não existem no jogo Souls para poder ter a sua própria identidade. Primeiro, sua ambientação. O jogo é futurístico, lembrando em alguns aspectos, por exemplo, o The Surge ou o Hellpoint, dois jogos que eu já falei aqui no canal. Porém, ele possui uma espécie de terror cósmico, não é um jogo de susto, né, porém, o horror dele se dá em conta ali pelo fato de você estar em um lugar destruído, além da sua compreensão e a grandeza do universo que te faz sentir inferior, em meio a uma devastação, onde tudo parece ser perdido. E os cenários inimigos, inicialmente, também lembram muito ao Dead Space. Inimigos em sua totalidade, seus insectoides ali, o fato de você estar em um lugar que parece ser uma nave destruída, remete muito à ambientação de Dead Space. E a jogabilidade interna, os botões são bem parecidas com o Dark Souls, ataques fortes, leves, rolamento, barra de estamina e vida, e você perde os seus Energy Sparks, que são como se fossem as almas do jogo, e todos os seus itens que você carrega, exceto com as armas e armaduras que você já está equipado. Então, quando você morre, você volta lá para o último checkpoint, que foi um terminal que você salva, e lá você volta e você tem que reaver os seus itens. Você pode guardar os seus itens em uma espécie de baú nesses terminais. Uma diferença nele está relacionada à barra de energia, uma terceira barra que ele tem, que diferente da barra de estamina, essa barra nem sempre se recupera sozinha. Ela serve para alguns propósitos, como, por exemplo, imbuir a sua arma com uma energia, assim a sua arma dá mais dano, em compensação ela consome essa barra. Você também pode consumir essa barra de energia em troca de um pouco de vida, e isso é bem utilizado nas partes de batalhas, que não tem como você usar um item rapidamente, visto que os itens de cura, por exemplo, demoram a ser usados. Então, você acaba usando a sua energia, que é muito mais rápido, em uma batalha mais rápida. E para recuperar a sua energia e a vida, por exemplo, é apenas com itens que você dropa do inimigo ou você acha por aí no mapa. O diferencial também está na sua arma. Diferente do Bloodborne, por exemplo, que você tem uma arma de fogo na mão, arma que ela é usada também à distância, que te permite mirar, ou seja, ele tem uma pequena mesclagem em alguns pontos com jogos de tiro em terceira pessoa. E essa arma, ela nem sempre tem no foco de dar dano. Ela aplica debuff nos bichitos, por exemplo. Uma arma que eu usei, por exemplo, quando eu atirava, ela encheu uma barra e chegava o momento que ela congelava os inimigos. E quando eu atacava os inimigos com golpes físicos, esse dano era muito maior com eles congelados do que se eles não tivessem congelado. Então, você usa a sua arma para diferentes estratégias. E como eu falei dos terminais do jogo, além de salvar o progresso e armazenar os seus itens, você, quando morre, volta para eles e deles você pode teleportar para uma nave. Essa nave aí, a princípio, né, ela não tem muita coisa ali dentro, não sei se ela vai ser expandida. Mas o foco principal dela é centralizar ali as suas coisas. Vai ter um baú ali para você guardar item. Você pode craftar armas e armaduras. Você cria esse item com peças que você dropa durante o caminho. E as armas que você consegue fabricar, elas são diferentes, né. Então, você tem algumas armas, por exemplo, que é uma espada de duas mãos. Ela muda a movimentação, diferente do machadinho escudo que você começa o jogo. Assim, temos armas mais lentas e armas mais rápidas. Também pode fabricar, né, armaduras e armas de fogo, obviamente. E falando aqui em upar personagem, os atributos são muito parecidos com os atributos de Dark Souls, só que eles mudam o nome um pouco para adaptar com o jogo. Então, por exemplo, você tem um atributo ali de ciência, você tem um atributo de força também. Cada atributo muda alguma coisa, né. Alguns aumentam a vida, outras energias, estamina. E serve também para montar builds. As armas aqui, elas têm escala com letra com os atributos. Por exemplo, se você tem uma arma que ela tem a escala A em força lá. E se o personagem tem uma força alta, óbvio que aquela arma vai ser boa para o seu personagem por causa da escala dela. Talvez o ponto que eu achei mais negativo no jogo seja por conta da movimentação do personagem. E é uma coisa que eu comento muito em jogos desse estilo. A dificuldade em fazer a movimentação tão fluida quanto Dark Souls. Um jogo que eu vi fazer isso muito bem foi o The Surge e o Lords of the Fallen. O resto realmente peca bastante nesse quesito. Domem não é uma exceção. Embora os comandos respondam relativamente bem, a rolagem do personagem não está muito próxima à realidade. Nem tem aquele sentimento de peso, né, na movimentação e no rolamento. Eu nunca parei para desenvolver um jogo desse porte como é Domem. Mas eu acredito que essa dificuldade, dificuldade geral dos índices em fazer essa movimentação mais fluida. É no fato de não ter aquele orçamento e você não conseguir ter o gasto em capturas de movimento como muitos jogos usam. Então eu acho que esse movimento acaba ficando meio robótico. E isso aqui acontece também. Também eu senti falta em movimentos como correr e você atacar correndo, por exemplo. Rolar e bater. Coisas que eu não sei se terão aqui ou se será adicionado. E os inimigos em sua maioria também foram os insetos, não teve grande variação. Mas é uma demo. Só tinha uma face lá para jogar. Então não tem como, né, gente. Falar aqui dos inimigos e da variedade de inimigos e dos cenários ainda. O jogo também tem a proposta de ter um multiplayer. Dependendo de quanto ele conseguir arrecadar. E o multiplayer a princípio vai ser parecido também. Você pode entrar em co-op para ajudar alguém ou você pode ir invadir pessoas também, virar PK e etc. E o jogo também tinha alguns pequenos bugs, né. Mas como é uma demo, o jogo está em desenvolvimento. O bug aqui que eu vou falar é, na verdade, mais um feedback. Que eu espero que os desenvolvedores já saibam disso, né. Mas eu acho que eles vão ver aqui esse vídeo, né. Os caras são bem gente boa que eu falei com eles lá. Eu acredito que eu vou mandar esse vídeo aqui para eles. Se eles virem. Esse aqui é mais como um feedback. Tinha umas coisinhas ali que atrapalhavam. Por exemplo, tinha uma escada comum mesmo. Não sei se é aquelas escadas que você sobe de 90 graus. Uma escada normal de degrauzinho. Que eu fiquei travado ali. Eu não conseguia subir mais depois que eu cheguei em um dado momento. Então aquela escada me travou como se tivesse uma parede visível ali na escada. Eu não conseguia voltar. Também tinha uma parte que era tipo uma armadilha. Que eu atravessava uma ponte e aquela ponte quebrava. Quando ela quebrou, o meu personagem morreu. Beleza. Quando eu voltei lá para pegar os meus itens que tinham caído. Os itens simplesmente estavam ali em cima da ponte. Porém, eu não tinha como acessar ali. Porque a ponte já estava quebrada. Então eu acabei perdendo todos os meus itens. Porque eu não conseguia chegar ali. Se eu fosse para frente para pegar o item. Eu ia cair de novo e morrer. Uma outra coisa que aconteceu. Foi que eu consegui fugir da batalha de chefes. Quando eu já estava dentro dela. Eu não sei se isso é proposital do jogo. Mas se não é bem. Eu consegui fazer isso. Então isso é um bug. Então como eu falei. O jogo está na demo. Então não vai ter polimentos. Correção de bugs. Esse que eu falei. São alguns feedbacks. Mas o Dome. Ele promete muito seguir bem o estilo Souls. Em sua gameplay. Chefes e dificuldade. E pode ser uma boa pedida. Para quem curte tanto o estilo Dark Souls. Quanto um elemento futurístico. Sci-fi e etc. Ele ainda possui. Além de ser todo o estilo Souls. Ele tem sua identidade. Ele tem obviamente as suas diferenças. Mas ele tem toda aquela sua base. Linda e bela. Nos juegos. Estilos Dark Souls. Então se você gostou aqui do que eu falei. Do jogo e quiser ajudar os desenvolvedores. O link do Kickstarter vai estar todo aqui na descrição. Assim também. Como o site do jogo Dalman. Beleza? Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Deixa o seu like. E não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. É isso aí. Até o próximo vídeo. E fui.